Olá, seres iluminados! Eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma pedra bem diferente, bem interessante, que é o espinel. Essa pedra aqui parece marmorizada, tem essas pontinhas mais cor de rosa, meio salmão. Então, hoje nós vamos estar falando e explicando um pouquinho sobre o espinel, mais precisamente o espinel na matriz. Então, vamos para a vinheta e eu volto rapidinho para explicar e para falar um pouquinho. Fui! O espinel, que é essa pedra aqui, esses minerais aqui, ele está na matriz, pode ver esses pontinhos mais rosas, mais cor de terra. Então, o espinel são cristais de formação cúbica e octaédrica. É um nome difícil, mas é o nome da formação que esses cristais têm durante o seu processo geológico. E ele pode conter o ser de cores opacas, que vai desde o vermelho, o branco, o azul, violeta, preto, verde, amarelo, laranja ou marrom. Então, ele pode ser encontrado no Brasil, no Canadá, em diversos locais, como, por exemplo, a China, a Europa, a Índia, o Japão, Mianmar, Rússia e Estados Unidos. Então, o espinel, ele é encontrado numa gama muito grande de países e continentes. Então, é uma pedra relativamente comum de ser achada. E, mais uma vez aqui para vocês, aqui está o nosso espinel, nossa amostra de hoje, né? Que é um espinel na matriz, bem bonito. Tentando focar aqui para vocês. Essa pedra é fantástica. E ela possui algumas propriedades bem, bem interessantes. Já na parte do zodíaco, o espinel, ele está correlacionado ao signo de Ares e ao signo de Sagitário. Já em relação aos chakras, o espinel vermelho, né? Esse espinel que tem as pontinhas, assim, essas pintinhas, essas pintinhas, né, gente? Mais vermelhada. Já em relação aos chakras, o espinel, ele está correlacionado ao chakra raiz, ao chakra base. Em relação aos chakras, o espinel, no caso, esse espinel vermelho aqui, né? Marrom, cor de terra, meio avermelhado, esses pontinhos aqui na matriz, ele pode estar sendo utilizado no seu chakra raiz, o chakra base, né? Mas isso vai variar bastante. Dependendo da cor do espinel, você vai correlacionar ele com a cor, com o chakra correspondente. Em relação às propriedades energéticas do espinel, ele purifica e energiza toda a sua parte, toda a sua parte energética, né? Física e emocional. Então, ele vai estar mudando uma revitalizada, uma energizada nessa parte. Além de fortalecer sua energia mental e, como eu disse, espiritual. Ele também vai estar agindo na parte física, emocional, mental e espiritual. Então, é uma pedra que engloba muitos setores, né? Muitas partes do seu corpo energético e do seu corpo físico. E, além disso, na parte física, o espinel, ele ajuda a você mostrar a sua beleza, a sua beleza interior, interior, a sua beleza exterior. Então, ele te dá esse ânimo e te dá essa vontade de estar mostrando quem você realmente é, a sua beleza do seu ser e sem criar pudores, sem criar medos ou ressentimentos. Então, o espinel vai fazer com que você mostre para o mundo, né? A sua beleza como ser e como ser espiritual, o ser físico. Já na parte, no campo emocional, né? Mais espiritual, o espinel, ele fortalece a sua personalidade. E também, ele vai curar, ele vai auxiliar, né? A cura de problemas ligados à reencarnação. Então, o espinel, ele também, ele é indicado no tratamento, né? Na resolução de problemas de reencarnação. Então, é isso, meus seres iluminados. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família, o mundo dos cristais mágicos. E ajude a nossa família a levar este conteúdo a mais e mais pessoas que, assim como nós, tenham um carinho todo especial por essa parte de pedras e cristais. Deixe seu comentário. Adoro ler e interagir com vocês, além de suas sugestões e tudo o que desejarem. Deixe seu joinha, seu like para a divulgação do nosso material, que é feito com todo carinho, além de ativar o sininho das notificações. E nos sigam no Instagram. É, mundo dos cristais mágicos. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. E lá eu publico tudo o que vai acontecer aqui no YouTube, material exclusivo para o Instagram e muito mais. Então é isso, pessoal, meus queridos. Sem mais delongas. Gratidão. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui! Um grande abraço e até o próximo vídeo.